Olá, tudo bem? Eu sou a educadora Wanda e eu sou do Maternal A e hoje vamos estar falando do nosso projeto Reogatando a Família. E aí, trouxe uma história bem interessante da Ingrid Benhouse, que ela retrata bem como é as famílias, como elas são, são todas diferentes, mas cada uma com seu jeitinho, tá bom? E aí é uma autora que é bem bacana, é a Ingrid Benhouse, As Famílias do Mundinho, tá bom? Vamos lá, Steve? Ah, e hoje eu tenho a ajuda aqui do meu companheirinho, do Steve. Vamos lá, Steve? Ó. Pum, 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 que será? É a história que vai começar. Olhe, 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 olá. É a história que vai começar. Vamos ouvir a historinha? Olha só, existem famílias que são muito grandes, com muitas pessoas, né? E aí, cada vez mais elas crescem e crescem. São famílias enormes, famílias bem grandes. É, são famílias bem grandes. Ah, tem famílias também que são pequenas, são bem pequenininhas. Já tem outras famílias que são todos parecidos, são todos iguaizinhos. E aí, é família que todos se dão bem, então são todos harmoniosos entre eles. E é uma família bem tranquila, uma família bem tranquila. Olha, são todos parecidos, são todos iguaizinhos. Ah, mas tem essa família aqui também que é bem diferente. É um diferente do outro, um pensa diferente do outro, discordam de tudo, discordam de todas as coisas. Mas aí, eles se conversam e aí, logo, logo, eles estão todos assim, abraçadinhos. Porque são uma família, né? Então, eles precisam estar em harmonia. Aí, depois tem aquela família que gosta de barulho, é muito barulhento. Já tem aquela outra família que é bem silenciosa. Ela gosta de ficar em casa, ficar tranquila lá no aconchego do celular, gosta de ler livros e é bem tranquilinha. Já tem aquela outra família que gosta de passear, de ir para a praia, de se divertir bastante. E é uma família bem divertida, né? Bem divertida mesmo. Aí, já tem aquelas famílias que moram lá na cidade, nas montanhas, nas casas, né? As casas são todas variadas, né? Moram nas casas, na floresta, né? Ah, tem aquelas famílias que estão muito felizes porque a mamãe está grávida. E aí, vai ganhar um bebezinho. Para todos da família, não darem o bebezinho, né? Também, tem aquelas famílias que estão tristinhas. Porque alguém muito amado, alguém muito querido da família, foi embora. Aí, acaba ficando muito triste. Ah, já tem família que gosta de ajudar nos afazeres da casa, né? Todas as tarefas, para eles, olha, pegarem o carro, olha Steve. Vão pegar o carro e vão passear, vão para todos os lugares, visitar os seus parentes e viajar para lugares bem longe. Tem outras famílias que já gostam de adotarem animais de estimação, olha só. E aqui, nós temos um cachorro. Como que o cachorro faz isso, Steve? Rum, 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 rum. É, o cachorrinho late, né? Tá bom? Então, gente, é assim, as famílias, elas têm esse, o ajudar uns aos outros, a família é a base de tudo. É, uma família bem estruturada, é muito bacana, sabe? Independente de que seja a família, tem que respeitar o jeito que elas são, a forma como elas escolheram, elas escolheram para viverem. E aí, temos que ter, né, essa consciência de respeitar, né? Tá bom? Essa foi a nossa história de hoje, trabalhando esse projeto. Muito bacana, né? Resgatando a família, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo para todos vocês. Um beijo para todos vocês. Um beijo para todos vocês.